A CIDADE NO BRASIL Tu tirou o chinelo? E eu já estou com os pés sensíveis Tem que ter todo cuidado Me segura, Nico Que água geladinha Nem eu posso ir lá e eu dou o pé mesmo Só de ficar aqui já está bom Apareceu uma piavinha ali Ai Cheguei na pedra Com minha ajuda Cheguei aqui, que delícia Cadê a foto? Sabe o que seria bom? Ai, ó Porque ai não tem quase nenhuma pedra Tá com gelada, né? Tu não passou creme no meu, tia Eu queria mergulhar Olha que bonito lá, ó Olha que bonito lá, ó Vem pra cá, Nico Ah, já está me mordendo Ele está naquele negócio de vídeo Mais foto De vez em quando ele tira uma foto Ah, tá Uh, delícia Ai, que água boa Ai, que delícia essa água Nossa, mas é boa Que delícia Que delícia Que delícia Que delícia Que delícia Tá bom, tá bom Já? Conseguiu? Ele está gravando Ah, bota aí a foto Foto, é antes do vídeo Eu estou tentando É, está escrito foto antes É, está escrito foto antes Conseguiu? Olha o borboletor branco Se tu entrasse eu poderia ir no fundo Obrigado Por isso que eu queria ir lá Uh, está geladinho Que delícia Aqui dá uma senhora Vai ter uma coisa Olha aqui pra mim Olha que legal Pouco peixe Amor, tem que tomar as coisas com a chuva, a água bem clarinha dá para ver o peixe aqui É aqui que tá subindo, né, hein? Tô tendo que ter paz 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 Eu vou voltar pra lá, mas o problema é... Eu vou voltar pra lá, mas o problema é... Eu vou voltar pra lá, mas o problema é... Eu vou voltar pra lá Nossa, se eu fosse pra lá A gente não queria ficar nada Tá bom Nossa, eu já tô muito feliz aqui Tá bom aqui, né Tira a nossa foto, amor A gente tá gravando, It, né Ai, que lindo Muito bom Eu filmei os peixinhos, eu estou muito louco ... A CIDADE NO BRASIL Não vai lá no buraco, fica aqui, nessa barraquinha, nesse barranco aqui, ó. Aqui, cara, pisa aqui, ó. Calma aí, eu tô pegando folha. Mergulhei! Não foi ainda! Olha aqui, ainda tá seca a cabeça aqui, ó. Mergulhei! A cabeça aqui tá seca, né, Cala? Por isso que tem que vir pra cá. Mas ela é muito fundo, né? Ele vai na água fundo aqui. Segura que eu vou botando aqui. Deixa ele que ele vai te levar, tá? Prefiro o calor ou o gelo? Ah, eu prefiro o gelo. Então vai! Então ele vai, ele vai. Eu te empurro. Vai, vai. Não, não, não empurro. Vai, vai. Vai, vai, ele vai. Ele vai que ele gosta de água gelada. Deixa ele ficar em pé, Nicolas. Fica nesse borranquinho aqui, ó. Aí, ó. Nesse borranquinho. Segura a mão dele, amor. Ah, agora tá uma beleza. Consegue mergulhar ali. Eu acho que eu consigo. Não, espera. Deixa ele primeiro, tá? Olha, segura ele. Ele já molhou a cabeça. Tá bom. Agora vai. Deixa ele lá que tu vai lá. A tortura agora. Eu quero ganhar geladinho. Aí. Mergulha agora, amor. Vai, amor. Molha. Deixa eu botar. Molha a cabeça. Uh, delícia, hein? Agora sim. Ó. Olha. Ah, tem correnteza. Tem correnteza. Cuidado, cara. Olha, eu sei o rasinho aqui, mano. E acho que agora... Ah, agora o cara... O cara vem com medo da água gelada e de repente... Olha, olha. Olha, olha. Já tá gostoso, né? Tá gostoso. Olha lá. Tá bem rasinho. Olha lá. Não quer ir lá mergulhar, Nicu? Calma, cuidado. Mergulha, amor. Eu vou na... Eu queria nadar até lá no rasinho que tem lá. Não, mas lá é ruim, amor. Eu faço. Ficar do outro lado é ruim. Porque a gente tá desse lado. Não, mas vem nesse barranquinho aqui, ó. Vem aqui. Não precisa vir no fundo. Aqui, ó. Pra mergulhar aí? É, vem aqui, ó. Aqui eu vim porque eu vim devagarinho com segurança. A correnteza tá forte. A água tá aqui? A correnteza tá forte. Tá. Tem que tomar cuidado com a correnteza sempre. Porque não é porque vai embora, mas é que bate a bunda ali, ó. É, na pedra. Vou tentar. Aqui, ó. Vem só nesse barranquinho que que tá bom, ó. Não precisa vir no buraco. Não, vou tentar. Tá, peraí. Ui! Eita! Tô caindo. Tô caindo. Tô caindo. Tô caindo. Vou tentar chegar no rásinho, ó. Posso? Vai, vai, Cora. A gente pega lá. Vem aqui nesse rásinho. Fica assim, ó. De lado pra mim. Onde eu fui? Fica de lado assim, ó. O que que ele tá falando, gente? Vai lá, vai lá. Vai assim, ó. Virado pra cá. Vai lá, Nicola. Socorro! Vai, 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 vai. Vem, mergulha lá pra cima que eu tô... Isso! Pega ele! Pega ele! Pega ele! Pega ele! Ele tá em pé! Eu falei que eu dava pé. Olha! Corajoso, né? Tem um barrancão aqui, ó. Dá pra sentar. Vem! Peraí que agora eu tô indo. Peraí que tem um peixe bem aqui no meu pé. É, tá cheio de peixinho. Ai, eu fico aqui no nosso. Ai, que delícia! Agora sim! Que delícia! Socorro! Quem que eu te ajudo? Quem que eu te ajudo? Ai, é gelado! É, mas mergulha logo que eu fiz. Quem que eu te ajudo? Quem que eu te ajudo? Não, fica aí. Fica aí. Fica aí. Quem que eu te ajudo? Eu vou te ajudar. Vem. Peraí, calma. Márcia! Cadê as fotos, Márcia? Calma aí. Eu tô indo aí te ajudando. Vou dar só um mergulho. Ela tá indo aí te ajudando. Passa. Eu te ajudo. Vem. Como é que eu vou mergulhar com a câmera? Pode mergulhar. Pode? Pode. Qualquer coisa do seu. Faz o que eu fiz. Mergulha o corpo até o cabelo e vai. Vem aqui. Mas eu fico aqui dentro. Ai, amor! Eu já mergulhei. Vem aqui. Vem aqui dentro aqui. Deixa eu abrir primeiro aí. Tá, bota a câmera em ti então. Opa! Opa, né? Opa, né? Cala. Solta, né? Vem. Socorre! Ele me puxou! Fica encostado aí. Fica encostado aí. Fica encostado aqui. Não, ele deu um puxão em mim e me largou. Fica aqui perto de mim. Eu tô aí em cima da pedra. Eu falei que eu ia te ajudar. Gente, que delícia esse maluco. É, muito bom. Calma aí. Eu acho que eu bati numa pedra. Vou ver. E a foto, Márcia? As fotos. Nós merecemos o frio. Deixa a Márcia descansar, né? Vem. Uh, delícia! Ô, Nicolas! Maravilha aqui, né, filha? Nossa! Ela deu uma batidinha. Lala, fez uma batidinha. Ah, viu o perigo? Não, mas nem tá doendo, nem tá doendo. Ai, que medo, filho. Viu? Calma aí, mãe. Não bate a foto ainda. Eu vou lá pro outro. Vem aqui, ó. Finalmente, consegui mergulhar. Vem, dá mais. Você anda aí, você dando um puxãozinho? Nossa, ele deu uma empurrada pro outro, né? Fica, fica lá pra tirar a foto. Ué, eu fiz a academia uma vez. Claro. Oh, a libélula sentou bem em cima do celular. A libélula é coisa boa. Eu tô no... Olha lá, vamos comer pimenta assada. Eu sabia. Eu tô indo aqui. Eu sabia. Eu sabia. Já, Márcia. Uhul. Delícia essa água, gente. Muito bom aqui, né? Tu queria tomar banho no rio? E tu realizou o sonho, amor. Agora eu realizei. E eu realizei contigo. Olha que linda essa imagem aqui, ó. Meu amor, deixa eu ajeitar pra ver lá. Depois é só passar o creme. Agora fica melhor do que passar o creme, né? Olha que... Olha que bonito que dá pra ver lá o fundo. Só que não veio peixe aqui, porque aqui tem muita correnteza. É, e também os peixinhos estão ali no meio da seta. É, eu tô segura, né? Ué, cuidado. É isso, Márcia. É queijo e cacatinho. Olha... Tu não vai entrar, Márcia. É... Uhul. 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 Que delícia. Márcia, penderá-te, é. Ohul. Se inscreva no canal. 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 E aí Nem estou vendo o fundo. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E aí 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 Vou anotar a tela com teu pai. Eu ainda não consegui fazer hidromassagem. Vou fazer igual ao jogador de futebol do bairro. Goleiro. É perigoso. Hidromassagem. Isso que é hidromassagem. Agora encaixou a bunda. Essa é boa. Estou em cima da pedra. Que correnteza. Que correnteza. Vou sair daqui. Vou sair voando. Não vai. Aqui a fundura só dá na bunda. Eu estou saindo fora. Não vai. Minha bermuda vai embora. Não vai. Nossa que correnteza é essa. Não quer parar. Tira a nossa foto. Não vai. Ah, você tem uma camada para a minha russa. Estou agarrado no meu pé aqui Estou agarrado no meu pé Estou agarrado no meu pé Está muito bom aqui Nossa, muito bom aqui Estou agarrado no meu pé 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 Olha como esse chifrasco Olha, jogou comida para os peixes Olha lá, olha lá Olha lá Essa é uma toque de piranha Ah, mas é bom aqui Ah, bati o juízo Bati a canela Eu vou fazer... Depois eu vou fazer um voo com o drone bem aqui no meio Passar aqui embaixo da fonte assim Eu vou fazer um voo com o carro Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E aí